Em Coari, como eu falei, a seca do Solimões já está afetando o cenário e o transporte na região. Quem olha para a orla de Coari hoje, encontra um cenário bem diferente de seis meses atrás. A região virou uma grande praia. Dá até para ver a estrutura que fica debaixo da ponte. O seu salvador tem um barco grande e diz que nesse período, a atenção precisa ser redobrada para evitar acidentes. A gente sempre procurar dividir, procurar o canal, procurar as enceadas, para poder a gente não encalhar, não bater no pau. Toda a atenção ainda é pouca. Atualmente, o nível do rio Solimões, em Coari, está em 6 metros e 32 centímetros. Ainda está distante do recorde de seca na região de Coari, que é de pouco mais de um metro. Mas a vazante deste ano já começou a mudar a rotina de quem faz transportes pelos rios. O rio fica mais estreito e as praias aí, para se encalhar. Para atravessar lá para o outro lado, tem que ir procurando o canal, no fundo do rio. Neste ano de eleição, o baixo nível do rio chegou a atrasar a apuração dos votos do primeiro turno, por causa da demora que aumentou para percorrer alguns trechos. Teve urna que levou mais de 20 horas para chegar a Coari. A cidade só não enfrenta desabastecimento de mercadorias, porque um trecho do rio Solimões, que liga a Coari a Manaus, ainda apresenta nível suficiente para a passagem de embarcações maiores. Para este especialista, a vazante dos rios pode estar se agravando por conta das queimadas. A gente teve o mês de agosto e setembro como os maiores números de queimadas no estado do Amazonas. Toda essa degradação no sul do Amazonas, ela causa um impacto sistêmico em todo o rio Amazonas. A floresta e o rio são interdependentes. O que destrói um, vai destruir o outro. Para os ribeirinhos, a seca de 2022 já começou a deixar impactos negativos. A seca foi de mais grande mesmo. É muito perigoso a gente se bater no meio do rio. É ruim, né?